Ai, a chegada foi acontecendo, galera Depois a gente descarrega aqui nessa piragelo, ó Aqui nesse bate, ó, nessa entradinha sem vergonha aqui, ó Ai, ai, ai É, ali que é a descarga, né? Mas a empresa é essa aqui, ó A empresa é essa aqui Aqui, ó Então, vamos lá Virar a volta do cargueiro, motora Virar a volta do cargueiro e esperar por aqui Eu fiquei com medo de vir dormir, agora são 6h54 Eu falei pra Gabi, a Gabi vai dormir antes Eu disse, vou, porque aqui, ó, é bem inquieto, né? É industrial, né? Daí era meia-noite e cinquenta a hora que nós paríamos lá no posto A gente ia chegar muito cedo aqui Se chegasse, tipo, bem mais tarde, 4, 5h da manhã Aí tudo bem, né? Eu ia vir direto aqui, poxa, não tem nada aqui, ó, né? Eu ia ter que dormir por aqui E aí? Meio estranho, né? Cabuloso, né? Fica com criança e tudo mais, né? Mas tinha uma noite tão tranquila no posto lá Vou virar a volta aqui na entrada dessa empresa aqui, ó Tá bom, gente, linda E aí entregar a nota ali, vou deitar de novo Agora a Gabi foi entregar a nota lá, gente 7h, o pessoal não chegou ainda Diz que apareceu às 7h30 perto das 8h Tem alguém que tá se mexendo aqui, sorrindo A Gabi já preparou o mamazinho E eu vou aproveitar e vou deitar Vou deitar enquanto eles não chamam Porque suma numa coisa que a gente não pode perder Um minuto pra descansar é uma coisa que a gente não pode perder E eu vou deitar agora A Gabi foi ser responsabilizada de entregar a nota E aí eu consigo dormir até a hora que chamo Pro descarrego, pode ser até perto do meio-dia Porque depois eu vou lá no Embu Fazer o carregamento Eu tenho 3 entregas E vai dar mó correria Sempre dá porque o Jojo fazia essas entregas com o FH aqui sempre, né? Inclusive a última viagem dele foi pra esse cliente lá Acho que é o Reginaldo, o nome do homem lá Não conheço ainda, já falei por telefone E depois eu vou lá, carrego Amanheço no Colombo Vou fazer a primeira entrega de tarde, amanhã Aqui é sábado no Oneiro Camboriú E domingo lá no Canoas Pra domingo a gente descansa com tranquilidade, tá bom, gente? Um beijo Galera, vamos descarregar 9 horas da manhã chamaram Grande manobra, vamos lá Grande manobra, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Gente, partiu São Paulo fazer o carregamento e descer para o sul.